Se eu souber pra mim e eu não souber falar, não serve pra nada. Só que tem um outro lado. O cara que sabe comunicar mais do que ele conhece. Exemplo clássico. Já pra cancelamento, já começa agora. Político. Político, cara. O cara chega lá e fala assim, 328 leitos. E não sei o que. Você apertar, fodeu. Esse cara é brabo. É o cara que vai em cidade do interior, cidade sem muito conhecimento, assim. E usa e abusa de termos que ninguém faz ideia do que ele tá falando. O Dorico Paraguaçu, né, meu bem? Vai juntando palavras desconexas, mas que soam bonitas quando se juntam, sabe? E o pessoal fica em volta, embasbacado de como ele é culto, como ele tem conhecimento. E não tem porra nenhuma. Ele só domina a arte da comunicação. Tem um político que eu gosto de dar de exemplo, e esse é bom que ninguém defende. Esse é legal. Que é o Temer. Cara, o Michel Temer, se você vai olhar o currículo, a forma com que ele fala, aquelas mesóclises, né? Ah, quem usa mesóclises realmente, é. E tal. Você fala, mano, o cara é bom, velho. Não entendi um... Eu não sei do que ele tava falando. De tudo que ele falou, só entendi. Ele pediu na pastilha. O resto, eu não entendi nada. É, então assim, é igual quando a gente olha aquelas sessões do STF. Cara, parece que o cara tá falando em outro idioma, assim. Você não entende nada. E parece que a coisa é feita para não ser entendida. Então você elitiza a comunicação, ninguém compreende. E aqui a gente não tá falando assim, ah, pessoa, coitadinha, analfabeto. Não, a gente tá falando de pessoas cultas na sociedade, que senta lá. Eu, às vezes, eu atendo alunos e alunas que são advogados, contadores. E eu falo para eles assim, ó. É lindo você falando latim. Data vene, aquela coisa assim. Com outro advogado. Com nós. Você fala, ganhamos e perdemos. Tá bom. Ganhou mil. Cara, o advogado te liga e fala assim, cara, a sucumbência foi jurisprudente. Você fala, tá, mas a polícia vai me prender ou eu tenho que buscar um dinheiro? Sobe e fala, azedou ou não. Exato, então assim, perdeu mil. Eu vi um vídeo maravilhoso, exatamente sobre isso. Que é um advogado explicando para o cliente dele a sentença do juiz. E ele pega a sentença do juiz e ele lê primeiro, cheio de termos, tudo. E você vê que é um senhor simplório. E aí o advogado pega e começa a usar exemplos práticos da vida daquela pessoa. O que o juiz tá querendo dizer aqui é isso, 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 assim, assim, assim. Explica de um jeito, cara, que qualquer um entende. Aí ele pergunta, o senhor concorda com isso? Ah, não, assim, eu concordo, sabe? Cara, é tão simples. Exato, ele fez a tradução do que o juiz estava falando. E é um negócio tão simples e isso deveria todo mundo fazer dessa forma. Exato. E aí, DVD, como é que tá essa reforma? A reforma não acaba nunca, Marcão. Todo dia eu tô eu na loja com a listinha do pedreiro ali, porque quando ele chega, o material tem que estar em casa, né? Cara, não vai mais na loja não, DVD. Descobrir a Home On, homeon.digital vai mudar a tua vida. Você pode comprar desde o alicerce até a decoração da sua casa. Muito mais praticidade, muito mais fácil. E eles entregam na porta da tua casa. www.homeon.digital muda a tua vida. www.homeon.digital muda.igital 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 muda.ig